Rapaziada, se liga só nesses malucos aqui, olha o que que esses caras faz na vida, é num jogo rapaziada, é num jogo. Vocês já vão entender porque que eu vou estar mostrando esse vídeo aqui pra vocês, mas se liga só. Esse cara aqui é um cara chamado Squeezie, não sei se é um cara, na verdade eu acho que é uma gangue, alguma coisa tipo assim, tá ligado? Lá nos Estados Unidos. E se liga rapaziada, isso aqui é um jogo muito realista, tá? Se é que vocês me entendem, tá? Porque eu acho que se eu... Me dane-se, mano, isso daqui é vida real, rapaziada. Esse cara tá lá em Nova York, tá ligado? New Jersey, sei lá onde que é. E se liga o que que os caras fazem, velho. Olha isso daqui, rapaziada. Olha, mano, o que que esses malucos fazem, simplesmente no meio da estrada e tudo. Beleza, que aqui até que tá tranquilo, tá? Eles só tão, tipo, correndo um pouquinho, né? Tipo, tão no limite da via. É, mas o... Tipo assim, eles só tão fazendo umas curvinhas, tá bem vazio e tudo mais. E se liga só a reação dos malucos que tá junto com ele, ó. O maluco tá gritando, filho. Mas, ó, se eu adiantar um pouquinho, aqui já começa a brincadeira, rapaziada. Se liga só. Beleza, aqui tá um... Opa, um pouquinho de trânsito. Não pra eles. Olha isso aqui, rapaziada. Os caras vão. Os caras simplesmente vão. Vou até colocar o áudio aqui, ó. Agora que começa a brincadeira, rapaziada. Olha isso aí. Olha o que que esses caras vão fazer. Mano, isso daí é absurdo demais, velho. Isso é absurdo demais, rapaziada. Olha, mano, olha isso. Meu Deus, hein? Olha isso, rapaziada. Olha aí. O cara gritando. Mano, olha essa brincadeira. Meu amigo. Não, os caras não tem freio, né? Os caras literalmente é igual o Paulinho. Acabou o freio. Não tem freio. Olha isso, velho. Olha isso, rapaziada. Meu Deus. Ah, meu Deus. Beleza, beleza. Nossa Senhora. Olha isso aqui. Nossa, peguei exatamente no ponto. Se liga, ó. Um lado. Ó, ó, ó. Mano, aí não passa. Não passa, não passa. Passou. Meu amigo. Enfim, rapaziada. Aí não passa. Ah, não, passa assim, passa. Tranquilo. Meu Deus, mano. Os caras têm uma noção muito grande de espaço, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Meu Deus. Que que é isso, velho? Ô, esses caras é maluco, mano. Esses malucos é maluco. E, rapaziada, por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque simplesmente eu vou testar isso. Não, não vai ser na vida real. Calma aí. Acabei descobrindo um jogo onde é um simulador de carro. E ele tem exatamente, praticamente, o mesmo modo que isso daí. No modo mais fácil e o modo mais difícil. Então, vambora que hoje eu vou pegar uma BMW, uma M3. Eu vou acelerar ao máximo e vamos ver se eu consigo fazer igual a ele. Ah, detalhe. Obviamente, eu vou fazer no volante. Então, bora. Aí, rapaziada. Eu tô aqui no jogo e se liga os carros que tem, velho. Olha isso aqui. M2. M3. Tem essa M3, só que já estão usando. Outro M3. M4. M5. O Hellcat. Viper GTS. S2000. Aventador. Que isso? Que carro é esse, velho? Mano, que carro é esse? Toyota GR? Mano, nunca ouvi falar desse carro, mas tudo bem. Enfim. Tem até Porsche, rapaziada. Só que já estão usando ela também. Ah, Porsche GT3. Enfim, rapaziada. Obviamente, eu vou de M3. Porque eu não sou maluco. Eu sou apaixonado pelas BMW. Obviamente, eu vou de M3 aqui. Então, vambora, rapaziada. Aê, rapaziada. Vambora. Agora sim. Olha só a BMWzinha daquele jeito. Deixa eu já tirar esse negócio aqui. Vambora. Quero fazer igual esses malucos, rapaziada. Lembrando, rapaziada, que eu tô no servidor aonde que o trânsito é mais lento. Então, é mais tranquilo. Ó, ó o sonzinho. Ó o sonzinho disso aqui. Ai, eu tô como eu tô no volante, rapaziada. O negócio aqui, tranquilamente, ó. Ok. Pega. Maluca vibração, hein. Ó. Nossa. Nossa. Agora eu não sei se tá em milhas ou se tá em coisa, hein, rapaziada. Agora eu não sei, hein. Mas, enfim. Vambora, ó. Olha os carrinhos Porschezinha. Olha. Olha essa reduzida, rapaziada. Eu acho que eu tenho que aumentar um pouquinho o som, hein. Calma aí. Calma aí. Não dá pra... Ô, rapaz. Já viu o que? Já quis chamar no drift aqui, né? Olha, cuidado comigo que eu... Acho que a atração tá ligada. Não vai dar pra fazer drift, não. Mas vambora, rapaziada. Ó, inclusive, rapaziada, esse daqui é tipo um simulador da vida real mesmo, tá ligado? Tem muita gente que, tipo... Já teve gente que aprendeu a fazer drift só usando esse, tipo, esse jogo aqui, tá ligado? Se vocês quiserem, eu posso tá tentando, tipo, aprender a fazer drift, tipo, nesse jogo aqui e tudo mais, tá ligado? Isso aí, se vocês quiserem. Ó, já vamos começar aqui, rapaziada, ó. Uau, que emoção! Beleza, beleza. Tá. Tá, vamos pegar a manha pelo menos, rapaziada. Vamos pegar a manha pra ver como que é esse negócio. Ela tamo... Acho que isso aqui tá em milha, rapaziada. Ó! Ó! Beleza. Como eu acho que isso aqui tá em milha, então eu não sei exatamente quanto que é, tipo... Não tá 150km, tá ligado? Deve tá uns 200km por hora, tá ligado? Ó, beleza. Ó! Ó, beleza, tranquilo. Já entendi. Ó, já entendi já, rapaziada. Vocês vão vindo. Ah, apesar que tá fácil até, hein? Eu tô... Tá fácil... Ó! Que isso? Que isso? O que que aconteceu aqui agora? Beleza! Isso acontece na vida real, é? Se eu soltar ele... Beleza! Vambora! Vou acelerar. Acelerei tudo, hein? Nossa, ele vai! Porque vai... Nossa, pera aí! Ai! Eu vou ser mais ousado. Eu vou ser mais ousado. Cadê? É aqui, né? Onde é que tem? Tem um... Eu sei que tem um negócio. Ó, deixa eu aumentar aqui a gasolina. Aproveitar que aqui é de graça. Aqui, ó! Traction control. Aqui, rapaziada. Agora o negócio vai ficar de verdade! Agora estamos sem tração traseira. Ó! 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 Se eu tivesse uma BMT, ele é ferrado com a bunda dela. Ixi! Do carro, rapaz. A bunda do carro. Calma aí. Ó! Ó! Beleza, rapaziada. Vambora! Quero fazer igual aqueles caras. Lembrando que eu tô no... No ônico, o trânsito é mais... É mais de boa. Então, é mais tranquilo. Nossa, que fina que eu tirei ali a guarda do carro, tá? Beleza. Nossa, eu não vi! Eu tava olhando pra baixo! Pera, pera, pera! Ó, ó! Segura, segura! Nossa! Segura! Segura! Houve um pequeno problema, rapaz. Houve um pequeno problema aqui. Né? Tá, não. Agora eu vou ir sério, rapaziada. Com licença aí. Tem como buzinar, não tem? Ó! Luz alta. Não lembrei. Vambora. Vamos ver o quanto que eu consigo. Vamos ver o quanto que eu consigo aqui com esse carro aqui, rapaziada. Sem tração, modo esporte. Vambora! Ó como ele vai. Ó como ele vai, rapaziada. É agora! Ó! Acelerar um pouquinho. Pega aqui. Beleza. Vambora. Opa, tranquilo. Vai no acostamento e vambora, rapaziada. Vai, é uma linda aqui, meu parecido. Beleza. Tranquilo. Vambora. Vamos seguindo aqui, mano. Pior que é gostoso jogar esse jogo, tá, rapaziada? Pior que é massa jogar esse jogo, tá, velho? Um jogo relaxante. Você colocou uma música. Riders on the storm. Ó. 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 Beleza. Meu Deus. Se tivesse um carro na minha esquerda ali, depois daquele deserto, eu tava... Ah, rapaz! Opa, tranquilo. Calmou. Beleza. E olha como ele vai. Ó. Toma, então. Vamos tomar. Vamos tomar. Toma. Toma. Vai pro lado. Vai pro outro. Vai pro outro de novo. Ai, 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 ó. É, rapaziada. É complicado isso daqui, tá? É complicado. Não, mas agora... Agora... Agora eu vou sério. Ó. Nossa senhora! Vambora, rapaziada. Inclusive, eu tinha até esquecido de falar, mas o... Não, na verdade eu falei. Tem gente que aprende a fazer drift. Aprende... Não sei se aprende a dirigir com... Com esse... Com esse jogo. Mas... Dá pra ter pelo menos uma noção, tá ligado? Melhor que aquele simulador que a outra escola dá lá. Enfim. É... Mano, se vocês quiserem que eu aprenda a fazer drift aqui usando esse jogo, rapaziada, comenta drift aí embaixo. O meu cunhado, ele aprendeu a fazer drift aqui nesse jogo, pra vocês terem ideia, rapaziada. Ah, mas quantos anos ele tem? 16. Mas isso daí não... A gente não vem ao caso, tá? Ele não faz drift na vida real, ainda. Apesar que tem gente que é menor de idade que faz drift, né, mano? Como esses caras conseguem, né, velho? Eu nunca parei pra pensar sobre isso daí, mano. Como que... Tipo... Porque pra dirigir tem que ter 18 anos. Estranho, né, velho? Mas enfim, não tem problema. Ó, ó, rapaziada. É agora, ó. Então toma, então. Mano, 202 milhas por hora, rapaziada. Eu não faço a mínima ideia quanto que isso ia dar em quilômetro. Aí, vambora. O editor vai colocar aí na tela aí. O quanto que dá. E se o editor não tiver com preguiça, né? Canalha. Ó. Ó como ele vai. Caraca, tem que... Mano, tem que dar um bom piloto. Não dá não, rapaziada? Ó. Ó como ele vai. Vem pra cá. Beleza. Pega essa fina, então. Ó, pega essa fina, então. Vai pra cá. Rapaziada, isso aqui no Brasil não ia dar certo nunca, tá? Ah, mas isso aqui dá certo sim. Ah, quero só ver. Uma acelerada que se fizer isso nas ruas de São Paulo, a cada uma acelerada é 30 buracos. Filho. Já era, acabou. Você pode até fazer, mas tem que ter muito dinheiro pra você comprar outro carro, filho. Não tem como não, mano. Do nada pode ter acidente. Os caras parados no meio da pista. Os caras tinham que fazer um mapa desse daqui com o mapa do Brasil, né, mano? Imagina. Fazer um bagulho desse lá na Avenida Paulista. É massa, hein? Vambora, vambora. Tô indo bem até. Ah, eu pensei que tá... É que tá... Olha. Olha os espaçazão que tá tendo, né, mano? Parece os caras lá no começo do vídeo. Nossa, não consigo frear. Ó, beleza. Segura, segura. Ó, 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 ó. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Lá tava muito fácil, tá entendendo? Lá tava fácil demais. Eu vou nesse daqui aonde que o trânsito é mais insano, tá entendendo? Vamos ver qual que é os carros que nós tem aqui. M3. Acho que eu vou de M3zinha mesmo, né? M3zinha? Olha, 911. Olha, a mais querida que todos. Vamos de M3 mesmo, rapaziada. Tô entrando aqui no servidor. Vambora. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, rapaziada. Tá. Você ouviu isso? Meu amigo. Beleza, beleza. Ó, aí, 7 mil giros. 7.500 giros. Nossa senhora. Vambora, rapaziada. Sai! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Oi! Nossa, que eu tô nervoso, rapaziada. Vambora! Agora é com o trânsito mais insano. Vamos ver se tem alguma... Nossa, tem. Nossa, ranhou um pouquinho ali, rapaziada. Tá na minha frente, é, rapaz? Vamos por aqui, ó. Pelo... Põe o nome dali. Ó. Nossa! Nossa, eu não bati, ó. Eu não bati, rapaziada. Vambora. Caraca, eu sou muito bom nisso aqui, véi. Ah, mas o Inveja só vai falar que eu tô treinando. Eu sou bom, tá entendendo? Eu sou é bom aqui, véi. Caraca, ó. Aquele lugarzinho ali foi... Foi mídia demais, tá? Nossa. Aqui ferrou. Aqui ferrou. Vambora, rapaziada. Pouquinho pegar mesmo. Pouquinho pegar mesmo. Beleza. Vamos no acostamento aqui. Não, eu não quero ir no acostamento. Eu quero treinar. Eu quero... Não adianta nada eu ir no acostamento. Eu coloquei pra ter trânsito, pra não ter que ir no acostamento. Ui, a cali... Não tá muito legal aqui a... O alinhamento aqui do veículo não, hein? Ó. Soltei. Ó, ele puxando pra esquerda. Ó. Ó, ele puxando pra esquerda. Meu amigo, beleza. Qual? Tá. Quase que eu juntei o pistão com o cabeçote ali, mano. Beleza. Quarta marcha. Vambora. Vambora. Ó como ele vai. Ó. Ó. Beleza. Ai. Um pouquinho pega mesmo. Um pouquinho pega. Ó. Nossa. Mano, eu já posso... Eu já posso ir pras ruas já. Eu tô sentindo. Eu já tô sentindo que eu já posso ir pras ruas já. Quem apoia, rapaziada? IRL. Fazer um... Um vídeo. Fazendo isso na vida real, rapaziada. Quem apoia? Esse joguinho aqui é massa, tá, velho? Ó. Ó como ele vai, filho. Ah. Aqui é piloto, rapaziada. Aqui é piloto, velho. Ó. Então toma. Ó. Então toma. Ó. Pega um pouquinho aqui. Vem um pouquinho pra cá. Nossa. Vambora, rapaziada. Olha como ele vai. Aí. Duzentos e quarenta. Me deram um pitch. Vocês viram? Que isso? O bot me deu um pitch. Ah, eu bati na direita. Nossa, esse carro... Nossa, por fora deve estar tudo arregaçado, velho. Ó. Vambora, vambora. O pior que isso aqui não é tão difícil não, hein, rapaziada. Eu pensei que... Pô. Servidor mais cheio. Pensei que ia ser um negócio mais... Mais melhor de bom, viu? Mas até que tá suave. Ó. Tá suave. Já bati trinta vezes. É... Ó como ele vai, ó. Ó. Vem pra cá. Nossa, é muito piloto, rapaziada. Eu tenho a senha do negócio aqui, rapaziada. Como ele vai, ó. Beleza. Por aqui tá tranquilo. Vou até desligar a luz aqui. Ixi, bati sem querer. Nossa, ferrei tudo. Estourei o motor, rapaziada. Estourei o motor. Mano, acho que estourei o motor. Estourei, não? Estourei, não. Sorte. Nossa, sorte. Isso aqui é um jogo, rapaziada. Se fosse na vida real, eu tinha certeza que tinha explodido tudo o motor, velho. Eu acho que de quinta eu desci lá pra segunda, velho. Beleza. Ó. Ó, eu pegando... O caminho mais fácil. Pera aí. Ó. Então, vambora. Continua. Nossa, vambora, rapaziada. Mano, pode me chamar de stiff. Nossa, agora deu vontade de fazer drift, tá, rapaziada? Deu uma vontadezinha de fazer drift. Só jogando isso daqui, ó. Ó. Fala pra mim, rapaziada. Se o painel for aqui. Nossa, agora ferrou. Peguei. Pegou um pouquinho. Poguei pegar mesmo, rapaziada. Segura o paga. Segura o paga. Fiz o seguro lá do papo marçal. Pera. Ó. Toma. Toma. Vai pro lado. Vai pro outro. Beleza. Ai. Sai, X1. Ó, rapaz. Entrou na minha frente aí, rapaz. Tá me tirando? Encostei aí, pra você ver. Já vai pras ideias. Nossa, ferrou. Troquei marcha ré. Agora, mano. Agora é sem freio, rapaziada. Agora é sem freio, rapaziada. Agora é sem freio. Tô nem aí. Não tem freio no meu carro aqui, rapaziada. Não tem freio, rapaziada. Nossa. Nossa. Não. Beleza. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Vambora, vambora. Tá tranquilo, rapaziada. Um pouquinho pegou mesmo. Um pouquinho pegou mesmo. Ó. Vai pelo acostamento aqui, que não tinha espaço. Continua pelo acostamento. Voltamos. Voltamos. Vai pra direita. Beleza. Voltou. Voltou. Parou. Nossa. Um pouquinho pegou mesmo. Vambora. Olha como ele vai. Boa, rapaz. Vou botar uma marcha aqui. Não. Não virou. Oh! Oh! Fim! Oh! Legenda Adriana Zanotto